Hospitais públicos no Rio de Janeiro enfrentam problemas sérios de atendimento. Em imunidade de referência, os pacientes enfrentam o calor porque o ar-condicionado não funciona. Matheus não entende a morte do irmão que, segundo os médicos, reagia bem à cirurgia que fez. A gente não sabe se é porque já estava sem ar-condicionado, estava sem luz, não tinha maca, não tinha médico, não tinha nada. O rapaz foi operado no Hospital Municipal Pedro II, onde está o filho da Ana. Ficou abanando ele, porque ele está suando muito. Com suspeita de tuberculose, Rosildo ficou dois dias isolado. Uma sala sem ar-condicionado, um calor imenso. Parentes de três pacientes que morreram no hospital desde sexta-feira denunciam que o ar-condicionado no centro de terapia intensiva não está funcionando. A Secretaria Municipal de Saúde reconhece a falha no sistema de refrigeração do CTI e diz que o problema pode demorar até 15 dias para ser resolvido. A prefeitura nega a relação do ar com as mortes. A questão do ar-condicionado em temperaturas diferentes, em temperaturas que não são as ideais em alguns setores, não contribuiu para esses óbitos. Na rede federal, problemas no hospital de bom sucesso. No fim de semana, o diretor do corpo médico pediu à população que não procurasse a unidade, que contava apenas com dois clínicos de plantão. O médico fica sujeito a ter uma má prática, né? Porque o sujeito é sozinho, vendo 48 internados, ainda recebendo quem chega. A emergência só recebe os casos graves. Há um déficit de profissionais dentro do hospital, mas em nenhum momento a nossa emergência deixou de funcionar. O seu Otto voltou para casa sem atendimento. Humilhação e revolta, tudo uma coisa só.